Fala galera, beleza? O que que ta falando no Fax? Eu vou trazer mais um vídeo pra vocês, estamos novamente aqui com o Super Meat Boy, pra gente tentar evoluir mais um pouquinho aqui, eu vou entrar de novo aqui na Forestry, que mesmo que seja a ultima tela que a gente jogou, eu vou mostrar um negócio interessante pra vocês, vocês veem aqui que eu passei todas as telas aqui com grade A, ta vendo que tem um Azinho do lado, e quando você passa qualquer tela com grade A, a gente abre um segundo mundo, que é o Dark World, que é esse aqui, que são as telas, são as mesmas telas no modo mais Hardcore, então vamos fazer o seguinte agora, vamos tentar passar o máximo possível de telas no modo Hardcore aqui, vocês vão ver que são as mesmas telas, só que elas são as mais difíceis, então vamos começar aqui, ah é, tem uma outra coisa, eu to com o controle agora galera, agora eu comprei o esquema do Xbox aqui, pra pôr controle, então eu to conseguindo jogar com o Joystick, então vai melhorar um pouco o esquema aqui, da minha jogabilidade, eu jogo com certeza, ô bosta, com certeza eu jogo melhor com o controle aqui, do que normalmente, com o teclado, mas eu já to mostrando aqui pra vocês que não é tão simples assim, beleza, passamos mais uma, ô pom pom, beleza, já foi, já morri já, tá tranquilo, vamos passar essas telas no modo rápido aqui, morri, morri, bosta, aqui, 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 bosta, vamos que vamos, pula, 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 beleza, pula direto, bum, conseguimos, essa aqui é mais ou menos tranquila também, pula aqui, 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 bosta, vai, corre, pula, 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 pula aqui, 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 aqui e aqui, beleza, grade A, essa aqui tá no escuro, mas vamos lá, beleza, tranquilo, ah, já vim pro lado errado já, essa tela aqui tem que ser feita por fora, galera, o segredo tá aqui, ó, o esquelim morreu ali, morremos que nem o esquelim, mas o segredo tá aqui, beleza, mais uma aqui, bosta, na verdade, esse aqui você pula, pula aqui, aqui, cai aqui e pula direto aqui, então pula aqui, aqui, cai aqui e pula direto, beleza, esse aqui a gente pula aqui, aqui, vem, pula, 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 rápido, 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 ah, bosta, quase, então de novo, pula aqui, 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 pula aqui, aqui, pula aqui em cima, não, caí, morri, ah, pula, 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 vai, bosta, de novo no mesmo lugar, uh, quase morri, beleza, de novo, cara, ah, eu tô ficando melhor nesse joguinho, viu, galera, ficando melhor, bosta, mas não tão melhor assim ainda, né, morrendo muito ainda, porque essas telas são bem dificinhas, né, opa, agora foi, beleza, essa aqui, essa aqui é meio chatinha, a gente quebra tudo aqui, pula pra lá, vem aqui, 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 pula aqui, morri, a gente tem que deixar pelo menos um quadradinho ali pra gente conseguir cair em cima e pular pro outro lado, então a gente vem aqui, ó, e tipo assim, ó, bosta, vamos de novo, vamos de novo, então pula direto, aqui, aqui, um quadradinho, beleza, fazer a mesma coisa aqui, beleza, agora deu certo, belezinha, aqui a gente vem aqui, pula aqui, 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 tem que ser rápido, que eu perdi, saco, esse aqui tem que ser rápido, porque os negocinho desmancha, opa, lado contrário, aqui, mas beleza, agora foi, tranquilo, essa aqui, ah, esse aqui que eu tava empacado, esse aqui é chatinha, galera, mas já passei esse aqui também, cara, só não lembro como que era, você tem que vir aqui, pula aqui, bosta, pula aqui, é muito sensível contra essa desgraça aqui, galera, beleza, saco, saco, vai, aqui, 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 isso, agora sim, vai, agora vai, hein, posso morrer agora, uh, quase morri, beleza, passou, essa aqui é relativamente tranquila, a gente pula aqui, pula aqui, pula aqui, uh, bosta, achei que dava passar andando ali, mas não dava, então a gente vem aqui, 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 bosta, de novo, aqui, 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 merda, que, 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 bosta, porque toda hora eu morro no meu lugar, por que será, né, porque eu faço igualzinho, opa, 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 agora foi, ah, não, não, do canal, merda, 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 bosta, quando eu passo a tela eu morro, cara, bosta, Vamos lá, agora vai Não, não morre não Beleza, agora foi Tá, aqui Eu já passei também, mas Essa aqui é trampo, cara Agora foi, hein Nossa, tá Chega de morrer, vai Beleza, vou pombinho Não, o cara de novo morreu, ele não acredito Ai, ai, ai Filha da puta Vai Pombinho Sai pombinho Pula, filho Vai, aqui Não, cara Não fica parado ali, merdito Vai, agora vai Pombinho Sai pombinho Pula aqui Pula aqui Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Não, velho Merda Merda Ah 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 Não acredito Vai, concentração Um Um, dois, três Vai Pula 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 Miles phase Caralho Velho! Caralho! Eita porra! Ai! Ai, mordito! Eita porra! Caralho! Merda! Quanta serra, velho! Como é que eu não vou me cortar nisso, velho? Ai! Meu Deus! Ai, 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 caralho! Socorro! Isso, Nofax! Pula em cima da serra mesmo, animal! Opa! 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 Vou ver o tempo disso aqui! Isso! Pula na serra, vai! Uma besta idiota! Bosta! Bosta! Merda! Replay! E agora? Agora vem a parte difícil! Beleza! E agora? Ah, moleque! Agora foi, velho! Agora foi! E aí? E aí? E aí? Quero ver se vocês passam a porra! Opa! Opa, no escuro de novo! Ai, caralho! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ali? Ali eu não sei como que eu vou passar, cara! Nossa, velho! Tem que ser muito rápido, cara! Cara, não dá! Como é que eu vou passar aquilo ali? Ah! Agora foi! Ah! Não! 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 Bosta! Quando eu não tive a chance... Vou passar! Quase! De novo! Já peguei amanhã já! Mais ou menos, né? Amanhã eu peguei! Falta prática agora! Aqui! 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 Viu? Vai lá! Pula aqui! Pula aqui! Pula aqui! Consegui! E agora? Qual vai ser? Opa! Vixe, velho! Olha o tamanho da serra ali, mano! Eita porra! Uou! Tem duas aqui! Que bonitinho! Passei! De primeira! Segunda! Nossa! Que beleza! Que lindo! Isso, velho! Tá tudo branquinho! Nossa senhora! Nossa senhora, velho! Aqui! Uou! Não, velho! Eu tinha conseguido, mano! Tá, porra! Pula aqui! Aqui! Ah! Aqui! Aqui! Ah! Não! Aqui! Aqui! Ah! Caralho! Ah! 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 Consegui! Ah! Beleza! E agora? Nossa senhora! Que... Que... Oh! Cagada! Será que eu vou conseguir de primeira tela que eu penei tanto na ultima? Ah! Eu morri! Não creio, mano! Ah! E eu morro! Ah! 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 Mostra! Morrendo o bagulho mais besta que tem, cara. Peguei a menininha! Isso aí! Agora foi. Nossa! Aí sim, hein! Agora o negócio... Nossa senhora! Agora o negócio é punk de verdade! Bosta! Vai! Vai! Espera! Vai! No fax! Vai! Beleza! Aqui! 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 Nossa! Mano! Eu sou foda mesmo! Aqui! Cara! Vai! Espera! Vai! Vai! Pula aqui! Pula aqui! Pula aqui! Pula aqui! Pula! Não! Velho! Tava perfeito o negócio! Mano! Porra! Caralho! Pula! Pula aqui! Tava perfeito o negócio! Tava perfeito! Tava perfeito! Tava perfeito! Tava perfeito! Caralho, cara Beleza Beleza, perfeito Que bonito, que alegria Que beleza Vai, cai Vai Corre, filho da puta Corre, filho da puta Não, não, não 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 Não, mano Não, mano Não Não, não Não, não Não, 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 não, não Daqui a pouco eu vou soltar Uma lista de palavrão aqui Com esse jogo, filho da puta Vai Ah, média Média, média Mina Seus cabelos é da hora Seu corpão violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco E a Brasília Amarela Tá de portas abertas Pra moda a gente se amar Ah, é só cantar que eu ganho Vocês tem câncer no ouvido Mas eu ganho Ah, moleque Tamo no chão Acabou Acabou Acabou, velho Acabou Acabou, mano Acabou, cara Não tô chafando essa porra Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje Super Meat Boy aí de novo Passei a parte Dark Do Light Do Dark World Da Forest 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 Sei lá como é que fala essa porra E é isso aí, galera Aí eu vou deixar aquela mensagem Sempre pra vocês Se gostou do vídeo Fica aqui embaixo Se gostou mais aí Não favorita esse vídeo Que vai ajudar demais Na divulgação Se você não é inscrito no canal E não se inscreva Eu trago muitos vídeos De gameplays Na maioria Minecraft Mas eu trago também Outros gameplays aleatórios E é isso aí Obrigado a todos Que me acompanharam Abraço e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri